A gente precisa de um processo, na verdade, né? Então, precisa de um tempo, assim. Acredito que logo, se Deus quiser, já vou estar mais tranquila quanto a isso, né? Claro, claro, né? E a gente vai tendo informação e vai desenvolvendo segurança também. Perfeito. Eu estava comentando contigo uma coisa que eu passei recentemente, que a gente tem esses tabus que são construídos, às vezes, na faculdade, ou a gente interpreta equivocadamente o que os professores passam de uma forma muito completa, muito coerente, assim. Mas, enfim, seja como for, a gente cria, né? Alguns estigmas, assim. E o fato é que uma das coisas que a gente tem como tabu, às vezes, é o fato do psicólogo divulgar ou não o preço da psicoterapia. Então, se fala, por uma questão ética, o preço é individual, não sei o quê. Se informa só individualmente, né? E, recentemente, eu fiz um treinamento online, e o treinamento, ele não é um serviço regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia. Aliás, nem a psicoterapia é regulamentada pelo Conselho. Mas, digamos que, se por acaso, alguma coisa fosse regulamentada pelo Conselho, deveria ser a psicoterapia, não o marketing digital. Perfeito. Então, quando eu criei um treinamento online, não tem absolutamente nada a ver com o Conselho Federal de Psicologia. Então, beleza. Mas aí, eu fiquei com muito medo. Tipo assim, tá, mas aí se eu faço uma postagem um pouco equivocada aqui, alguém, sei lá, manda para o Conselho, vou ter que apagar, vou ter que pagar a multa, vou ter que fazer alguma coisa. Aí, eu entrei em contato com um advogado, olha o tamanho do trabalho que eu passei por conta da burocracia. E ele me falou do Código de Defesa do Consumidor, e se eu não me engano, artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, depois eu procuro, posso botar até na descrição, tem uma lei que garante que todo serviço ou produto que a gente compra no Brasil, a gente tem o direito de saber o valor de uma forma clara e objetiva. E a pena, para quem vende serviço ou produto e não informa, pode chegar à detenção. E aí, eu pensei, bom, entre perder o registro profissional ou a empresa, sinto muito o Conselho, tenho muito orgulho de ser psicólogo, acho uma profissão incrível, assim, mas, né, por enquanto... Ainda quero estar livre para um dia eu voltar à psicologia. Exatamente, então, eu optei por isso, assim, mas gerou uma ansiedade, né. E, claro que o Conselho jamais iria incomodar por isso, porque é uma coisa simples, tem ali... No último caso, se eu tivesse alguma inadequação, eles estão super abertos para conversar, é só apagar a postagem, editar, fazer uma nota explicando, mas a gente fica nesse receio. Exato. Exato.